O que é o espinho da traíra? Perde muita carne. Então eu vou mostrar para vocês aí uma forma que não vai perder carne. O primeiro passo vocês vão tirar ao lado da nadadeira. Lembrando que a faca bem amolada é o que vai resolver, vai facilitar o nosso trabalho. Pegar do lado do rabo da traíra, bem embaixo, você olhar já apareceu o osso. Então vamos para o outro lado, sempre bem encostadinho na nadadeira. Nós escamos aqui trabalhando. Agora... Já tirei desse lado. Agora pessoal, vamos fazer o seguinte. Aqui está os espinhos. Eles ensinam a cortar aqui do lado, mas eu ensino o seguinte. Você vai com a ponta da faca, vai localizar os espinhos. Com a ponta da faca, vamos localizar os espinhos. É a forma pessoal que eu achei de não perder carne aí no nosso peixe. Já foi tirado. Mais um retirado. Então se vocês observarem, sai só o espinho limpinho. Mesma coisa. E vai fazer isso aí pessoal, dos dois lados do peixe. Não pode perder a carne. Porque tirar o espinho pessoal, é muito fácil, mas você perde muita carne. Então essa é a forma que eu achei de não estar perdendo muita carne. Ou seja, não perde a carne nenhuma. O espinho sai limpo. Sempre localizando os espinhos. São muito fáceis de localizar. São grossos os primeiros espinhos. Ah, mas você pode achar que é muito simples. É simples. Então pessoal, dê um pause aqui para estar adiantando. O outro lado, o mesmo ritmo. Para vocês observarem. Está quase liberado. A espinha principal. E vamos continuar o procedimento. Muito fácil de achar os espinhos. A costela é grossa. Aí tem os espinhos Y, pessoal. As pessoas às vezes cortam o espinho Y. Para não furar. Mas nós vamos tirar os espinhos Y também. Que é a novidade aí que temos. Porque o espinho Y, as pessoas aí, muitas vezes não tiram não. Dá um trabalhinho pessoal. Mas vocês aproveitam muita carne. Não desperdiça carne. Começar de cá da frente. Vocês podem continuar. Tanto faz o lado. Eu vou começar de cá. É a área mais difícil. Os espinhos são mais finos. E quebram mais fácil. Ó. Vamos marchando eles aí. Vamos trabalhando eles direitinho até finalizar. Para lá já acabou. Só temos o espinho Y. E nós temos aqui ainda uma carreirinha de espinho aqui no meio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se vocês quiserem adiantar o vídeo, pessoal, pode adiantar o vídeo. Essa etapa aqui é mais simples. Pronto, agora vamos para o outro procedimento. Vamos acompanhar a costela. Bem encostadinho na costela. Pronto, agora vamos lá. Pronto, agora vamos lá. Pronto, agora vamos para o outro lado. Sempre passando bem pertinho da costela para não desperdiçar a carne. Pronto, agora vamos lá. Já estou cortando por baixo, pessoal. O rabo, pessoal, nós vamos cortar aqui. Vamos quebrar a espinha neste sentido aqui, porque essa traíra não pode ficar sem rabo. Pronto. Vamos puxar. E vamos cortar aqui na coluna, pescoço da traíra. Pronto, pronto. Pronto, primeiro espinho foi tirado. Agora é os Y. Se você observar vários espinhos Y, se vocês observarem que estão a carreira de Y, são os mais difíceis de a gente tirar. Então, vamos agora fazer o seguinte. Então, vamos fazer o seguinte. Se você ver que pegou no espinho, você não puxa. Vamos ver de que lado está o Y. Quando descobrir o lado de um Y, fica muito fácil. Olha, eles são longos. Descobri que o aponto do Y está para cá. Então, vou fazer isso aqui. Pronto, já peguei o Y. E agora eu posso puxar esse Y. Mais uma vez, aqui está o Y, só tem um pedaço. Olha, como passa a faca. Achei um lado. Achei o outro. Um lado. Agora eu posso puxar o Y. É normal, pessoal, alguns espinhos quebrarem. Então, quando quebrar, você vai até o fim. Para achar o mesmo e puxar. O Y está aí tirado. Um pedaço de um Y aqui. Então, se o Y está de um lado, pessoal, do outro lado está a outra ponta. Abaixo das duas pontas eu puxo. Vou mexer na carne, ver se tem algum espinho aqui embaixo. Aqui embaixo não tem Y. Vamos voltar. São duas carreiras de Y, pessoal. Aqui tem mais. Olha eles aí. Mesma coisa. Y tirado. Mais um Y. Retirado. Tem um Y aqui dentro. Eu vou dar um pause, pessoal. E continuar. Depois eu torno. Botar o vídeo. Pessoal, quase finalizado. A Taíra está quase já terminando o nosso trabalho. Esses espinhos aqui são maiores. Agora são mais fáceis de achar o Y. Então, anda mais rápido. Fica muito fácil. Depois que você acha o Y, é só puxar. Esse espinho fica dentro da carne. Então, ele é mais difícil para tirar. Tá aí, pessoal. Praíra totalmente desossada. Se você observar, ela está inteira. Não tem mais espinhos. Aqui é o osso da nadadeira de cima. Nós vamos tirar ela por trás. Nesse osso aqui. Agora nós vamos finalizar tirando esse osso da nadadeira. O único espinho que resta. Já está descarnado lá por dentro. Pronto. 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 Então, espero que esse vídeo possa ter ajudado. Inscreva-se no canal. Ative o sino. Fui! Bom, pessoal. A traíra sem osso ou sem espinho. Estamos fazendo a muqueca. E os ossos da traíra, os espinhos da traíra, nós vamos fazer um caldo apimentado. Depois que terminar aqui, a gente vai colocar tomate com pimentão, coentro e cebola picada e cebola de folha. Vamos finalizar. Aqui a gente volta no vídeo para mostrar para vocês como ficou a cara aí da traíra e o caldo apimentado. Já foi adicionado tomatinho e pimentão. Já está quase pronto. Daqui a pouco adicionar a pimenta do reino, cebola de cabeça e o coentro. Então, pessoal, foi adicionado tomatinho, coentro e a cebola de folha. Já está finalizando a nossa muqueca. Então, vamos lá.